E vem também falar agora em CPI, CPI dos combustíveis, uma CPI para fazer palanque para os deputados bolsonaristas, uma CPI aqui para querer voltar a assuntos do passado sem enfrentar os problemas da atualidade, sem enfrentar o custo do gás de cozinha para a dona de casa, sem enfrentar o custo do óleo diesel para o transporte, esse governo só faz cortina de fumaça, esse governo não tem proposta para o povo brasileiro e o povo brasileiro já percebeu isso e o povo brasileiro está sentindo na carne essa situação e é por isso que o povo brasileiro rejeita esse governo, é por isso que o povo brasileiro vai tirar esse governo no voto, queiram ou não queiram, vai ser no voto.